Ni hao, eu sou Xiao Lao Shi Hoje é dia 8 de março É dia internacional das mulheres Então, parabéns para nós Mas como você fala em mandarim Dia internacional das mulheres? Vamos estudar comigo Vamos lá! Primeiro Mulher É uma palavra muito formal Para falar dia das mulheres Hoje em dia na China Não fala essa palavra Porque é muito formal O chinês tudo gosta de falar mais bonitinha Não é? Então, existem duas palavras Hoje eu vou ensinar Primeiro Que que é isto? Também para falar Essa palavra também para falar hoje Mulher No Brasil, o brasileiro também fala Nossa, ela é minha deusa Enfim É Deus Claro, hoje você pode falar para qualquer mulher É É mais bonitinha, não é? Aliás, também pode falar No Brasil N sobie Nyu 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 Então, mais na China, hoje em dia, mais falando女神节 ou女王节. Hoje é女神节. Hoje é女王节. Então, você aprendeu? Qualquer coisa, qualquer dúvida fala comigo,小 mandarin. 我是小老师,祝女神节,祝女王节快乐,再见,chau,chau.